Há pouco mais de 20 anos, realizar o sequenciamento genético do DNA humano foi uma das maiores conquistas da ciência. A pesquisa do genoma humano demorou muito e conseguiu decodificar quase 100% das nossas informações. O genoma é um código para todas as informações que nos caracterizam como seres humanos. E esse avanço mudou o contexto da medicina contemporânea com a evolução de tratamentos e reconhecimento da predisposição a doenças hereditárias. De lá para cá, novas tecnologias foram desenvolvidas para otimizar o processo de sequenciamento genético. O que antes era feito em meses, hoje é possível fazer em alguns dias, se não horas. E ele não se limita apenas a pessoas. Todo ser vivo possui genes e, portanto, sua genética pode ser investigada, entendida e usada para os mais diversos fins que vão além da medicina. É o caso do sequenciamento genético de micro-organismos. E em Curitiba, quem faz isso muito bem é a equipe da Gol Genética, empresa fundada por ex-alunos da UFPR e que virou referência na área. Michele Zibetti, Vânia Pankiewicz e Eduardo Balsanelli são biólogos e se encontraram durante a pós-graduação na UFPR. Um tema em comum ligava os três estudantes, a biologia molecular, a área do conhecimento central em todos os produtos e serviços da empresa. Juntos, eles tomam quase 40 anos de pesquisa, mas decidiram expandir os horizontes da academia e abrir as portas da Gol Genética. A gente constituiu um CNPJ naquele momento e aí isso começou a funcionar, primeiramente voltada para serviços. Então, a gente foi conhecendo vários públicos, foi conhecendo demandas que tinha para fazer biologia molecular, sequenciamento de DNA. E depois a gente transformou esses serviços em alguns produtos, que é o que a gente está fazendo hoje, levando produtos de biologia molecular, detecção molecular para dentro das indústrias. O diferencial da Gol Genetic é usar o sequenciamento genético para detectar micro-organismos e bactérias. Tecnologia que já é comum em laboratórios de pesquisa, mas ainda pouco difundida no mercado. Ao ver essa brecha, tentaram dar uma chance à proposta inovadora de levar novas soluções a problemas antigos. As indústrias procuravam agilidade e, na verdade, elas queriam ter uma certeza. Muitas vezes, com o controle de qualidade que elas têm, que ainda tem hoje, que é o crescimento em placa, você não tem uma certeza. E muitas vezes vinha essa incerteza para a gente. Será que mesmo crescendo no meio de cultivo é a bactéria que eu quero colocar lá no campo? E aí a gente percebeu que a gente conseguia, com o DNA, como se fosse um teste de paternidade da bactéria, ter certeza. Suas soluções se dividem em cinco frentes. Agronegócio, animal, alimentos, controle de contaminações e pesquisa. O objetivo principal é levar o conhecimento acadêmico e o rigor científico para além dos muros da universidade, com grande foco no controle de qualidade de produtos. A gente pode obter informação genética de diversas formas. Fazendo uma detecção do DNA, como, por exemplo, a RT-PCR, que é uma tecnologia que ficou muito popular com os exames de Covid, que a gente ouve falar bastante. Então, a gente utiliza essa técnica para fazer detecção de vários micro-organismos, principalmente no setor do agronegócio. Então, a gente oferece serviços para detecção de micro-organismos que estão em produtos aplicados nas lavouras. Então, várias empresas produzem insumos, esses insumos são a base de micro-organismos e a gente oferece serviços para ter certeza que aquele micro-organismo é realmente o que sendo vendido. É como se fosse um teste de paternidade do micro-organismo. A Golgenetic existe desde 2016 e, na contramão da tendência de muitas empresas, viu sua demanda expandir nos últimos anos, inclusive durante a pandemia. Um dos serviços da empresa é justamente o teste de RT-PCR para detecção do coronavírus. Com relação ao sequenciamento genético, é uma outra tecnologia que faz toda a análise do DNA. Então, a gente consegue conhecer a sequência de bases do DNA através do sequenciamento genético. Para fazer sequenciamento, a gente utiliza a estrutura da UFPR, onde nós somos incubados, que a gente tem uma parceria e uma incubação lá. Então, a gente pode utilizar todos os equipamentos que tem lá. A gente consegue sequenciar um genoma humano, por exemplo, com essa nova tecnologia, que já existe há uns 10 anos, em um dia. Antigamente, demorava-se anos para você sequenciar um genoma humano inteiro. Então, o sequenciamento de DNA realmente revolucionou a sociedade como um todo. Hoje, a Golgenetic funciona no Tecnopark da PUC Paraná e divide o laboratório com outra empresa de biotecnologia, também fundada por egressos da UFPR, a Imunova. Dos corredores da UFPR para a colaboração empresarial, foi a partir de uma parceria com a Imunova que a Golgenetic desenvolveu um kit para a detecção de salmonela. O kit, que também usa a técnica de RT-PCR, consegue detectar a presença de bactérias da salmonela e outros patógenos em amostras em menos de 5 horas. O nosso kit é um kit que foi criado e pensado para a agropecuária brasileira. Somente os cientistas brasileiros estão envolvidos e ele tem todo um passo a passo que detecta e sorotipifica. Então, ele identifica diferentes tipos de salmonelas no mesmo kit. Com uma equipe composta majoritariamente por mulheres, a Golgenetic foi uma das 10 empresas brasileiras a receber o Prêmio Mulheres Inovadoras 2021, que premia empresas literadas por mulheres. O prêmio é considerado pela empresa seu 11º SIM, em uma referência a todas as oportunidades e avaliações positivas recebidas pela Golgenetic. De todas as respostas positivas, quem disse a primeira foi a Universidade Federal do Paraná. Com o apoio da Superintendência de Parcerias e Inovação da Universidade, a Golgenetic conseguiu dar seus primeiros passos na jornada empreendedora. É muito importante ter a Universidade Federal como apoio por trás de tudo, principalmente do laboratório onde a gente está incubado. A gente tem o apoio do laboratório, dos professores. E é essencial para começar aquele crescimento. Como eu falei, a gente começou como prestador de serviço e foi faturando. Então, ter essa estrutura base inicial e ter o nome da universidade por trás abre muitas portas para a gente e é super importante para o nosso crescimento. Incubada na Agência de Inovação da UFPR, a empresa teve acesso à estrutura física da universidade, incluindo laboratórios, além de ter maior acesso a editais de chamamento público para impulsionamento de startups, algo essencial para empresas recém-introduzidas no mercado. A Agência de Inovação da UFPR tenta inserir o pensamento empreendedor na vida acadêmica e tem ganhado espaço dentro da instituição por reconhecer o potencial das novas tecnologias desenvolvidas por alunos da universidade. E a gente ficou muito feliz com esse prêmio da Golgenetics, ainda mais sendo um prêmio que valoriza o papel da mulher na ciência, no empreendedorismo. E a ideia é dinamizar cada vez mais essas ações, valorizando o empreendedorismo, a propriedade intelectual e a transferência de tecnologia para a sociedade. Num futuro, todas essas novas tecnologias, todas essas ações, vão fazer com que a nossa sociedade alcance um futuro melhor, que a gente construa esse pavimento para chegar no futuro. Aí que está a grande ideia da inovação e esse link com o empreendedorismo. A gente partir desde a ideia inovadora, o desenvolvimento dela, até chegar numa tecnologia. E, por fim, a gente oferecer essa tecnologia para o bem comum na sociedade.